Ô, mas aí, falar de chuva, não foi por conta disso que teve que trocar o dia? O que aconteceu, meu amigo? Bicho, foi bem punk, assim, as chuvas em Minas, né? Foi uma parada, assim, catastrófica, muita gente perdeu casa, muita gente ficou, assim, como locomover, ir pra centros comerciais e tal, foi bem punk. Rolou isso em Minas também? Rolou isso em Minas, porque rolou isso aqui também, né? Rolou na Bahia, pô, sim. E lá onde a gente mora é no município de Brumadinho, e aí eu saí de casa cedo, e quando eu fui, eu saí e a BR tava fechada, a BR que liga Brumadinho até Belo Horizonte. E aí eu tava indo pra Belo Horizonte e a BR tava fechada porque uma barragem de mineradora transbordou, e aí foi lama pra, tipo, pra rua inteira. E aí eu fui pegar um caminho alternativo, cheguei na cidade, e quando eu fui voltar pelo caminho alternativo, uma terra tinha desmoronado, assim. Caralho, que perigo, mano. E aí eu falei, ah, mano, eu vou. Aí tinha, tipo, umas pessoas, assim, falando, não, volta, não tenta passar por aqui não e tal. Aí eu falei, ah, mano, eu tava na caminhonete da minha mãe, 4x4. Confiante. Confiante. Aí eu fui, passei pelo primeiro negócio de terra, lá que a galera tinha cavado. E continuei, continuei, continuei. E aí eu tava felizão, tipo, mano, vou conseguir. Tá todo mundo preso, achando que não tem como voltar, eu vou conseguir chegar em casa. Aí chegando em casa, tinha um carro na minha frente, que tava parado, e eu parei atrás, aí eu me liguei. Tinha desbarrancado outro barranco de terra. E aí nesse, não tinha uma galera já trampando. Então desceu eu e o carro da frente, e a gente começou a cavar a terra que tinha desmorado com a mão, assim. Pra fazer um caminho. Pra fazer um caminho pra passar. Enquanto a gente tava cavando, desbarrancou de novo, assim, em cima da gente. A gente teve que correr, assim. E aí a galera tava meio na função, tipo, o cara tinha um machadinho, ele falava, mano, se a gente cavar assim, a água vai passar e vai começar a limpar o caminho, a gente vai conseguir passar. E a gente ficou nessa função, mano, tinha uma menina, mano, muito forte. Ela tava carregando umas pedras gigantes. Eu não dava conta de carregar. Ela tava carregando muito cabuloso. Eu fiquei na função da logística, tipo, bota a pedra aqui, bota a pedra aqui, pra gente fazer o caminho, não sei o que. Fiquei na função da logística. Vamos, vem bagar. Exatamente. A menina era, tipo, Graciane Barbosa, aqui, a pedrinha. Ela ia isso, pra lá. Na moral, ela tava pegando umas pedras assim. Caralho. Caralho. Salvou ela, hein. Vocês deviam estar limpinho nesse altura do campeonato. Não, tava muito sujo, muito sujo. E aí ficamos uma hora cavando, assim, aí consegui me liberar. Aí o primeiro carro passou. Aí eu tava atrás, fui passar, desmoronou de novo. Meu Deus, mano. Aí o cara cavou mais um pouquinho pra mim, eu consegui passar. Aí a gente seguiu, 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 seguiu. Eu falei, nossa, agora eu vou chegar em casa. Aí uma árvore caiu. Umas três árvores caíram. Aí desci eu, mais uns caras de trás, tiramos a árvore do meio do caminho. Seguimos, seguimos. Nossa, eu vou chegar em casa. Aí chegando em casa, mano, tinha um poste caído. E aí não tinha como eu voltar, porque a BR atrás tava parada. Mano, que calço. E aí tinha um hotel, assim, no meio do caminho. Que era, tipo assim, eu tava preso entre, sei lá, 300 metros, assim. Aqui não dava pra passar porque a BR tava fechada. E aqui tinha um poste caído. Ah, você tava muito pertinho de... Tava pertinho de casa, mano. Tava pertinho de casa. Só que no meio aqui, desses metros que eu tava, tinha um hotel. E aí eu consegui dormir no hotel e só consegui voltar pra casa no dia seguinte. Mas, tipo, a história contando, assim, parece uma saga, mas o bagulho foi muito triste. E no dia seguinte a gente começou a arrecadar grana pra rapaziada. Inclusive, eu já posso deixar um recado aqui? Lógico. Lógico. Agora eu não vou ter tempo de fazer isso, mas acabando o programa eu vou deixar um story que a gente, eu e uma amiga, a gente tá se juntando pra arrecadar grana. A gente arrecadou quase 20 pau já pras famílias que moram lá perto. Foda. Tamo arrecadando doação e tamo conseguindo já levantar bastante mentimento. Como que faz pra doar lá? Mano, eu posso pegar o Pix daqui a pouco aqui, eu vou entrar nessa função. Mas, terminando o programa, eu vou postar um story, rapaziada. Não, fala no programa também, mano. Fala no programa. Lógico. Boa, lógico. Pera aí que eu vou pegar. Quer quem puder, ajudo. Pode. Pode, ao vivasso. Se não for um CPF, acho que é tranquilo. Cara, era um CPF, mas ela mudou pra um e-mail. Ah, imagina. Que aqui o pessoal do PodPai é começar a comprar geladeira no nome da manhã. Sim. Não, não vai rolar isso não, pô. Isso aqui é pra doação. Cara, é até bom você falar um pouco disso. Pra gente que tá de fora, ou pras pessoas que não souberam o que aconteceu, saber o que rolou lá, né, mano? Sim. A parada foi nesse nível, assim. Eu fico imaginando o pessoal da sua cidade, né? Quando acontece uma coisa dessa, já, tipo, o desespero que bate por tudo que já aconteceu lá em Brumadinho. Então eu fico, mano, caralho, mano. Que doideira. Então o pessoal fica aflito quando isso acontece por lá? Você também é de Brumadinho? Eu tenho, a minha família tem casa lá, então geralmente a gente vai final de semana, assim. Mas a banda até começou em Brumadinho. Mas é engraçada essa história. Engraçado não. Mas, assim, é tocante. Porque, igual, por exemplo, final do ano a gente tava lá e aí a rede social começa a ser bombardeada de coisa da Bahia, né? Então, tipo assim, você fica tocado com aquilo, só que como, às vezes, você não tem diretamente um contato, você fica chocado, você vê a situação, só que não te atinge diretamente. Aí quando a parada começa a acontecer, começa literalmente, assim, no seu quintal e tal, aí você vê que o buraco é mais embaixo, assim. E foi o que rolou lá em Brumadinho, né? Lá não foi a primeira vez, lá há uns três anos rolou o lance das barragens. E é uma cidade, assim, que a mineração é muito presente lá. Então, a galera até fala, assim, né? Que, infelizmente, Minas Gerais tá recebendo, depois de tanto tempo, assim, a conta dessa exploração que rola lá no nosso estado, assim. E não só a exploração, tipo, um bagulho que a gente vê a galera toda se mobilizando quando acontecem as paradas de arrecadar doação pra, bom, tentar minimizar, assim, esses problemas que dão. Sim. Mas é muito importante também a rapaziada não só se movimentar pra fazer esse movimento depois que a parada aconteceu, mas também a gente tem uma consciência ambiental, assim, de, tipo, porra, parece coisa de escola, mas é básico, né, velho? Tipo, não jogar lixo na rua porque a parada é em top, porque, porra, aí vai fodendo o mundo inteiro, aí depois tem que ficar correndo atrás do prejuízo, né? Tem como prevenir, né? Porra, tem como prevenir. Antes de acontecer e, tipo, chorar o leite derramado. Porra, concordo pra caramba. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma